Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma receita de caipirinha de manga. Eu já fiz aqui no canal uma caipirinha de maracujá. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar o linkado aqui no card. E hoje a gente vai fazer de manga. Talvez eu vou fazer outras também, hoje eu não sei. Se eu fizer, eu vou colocando pra vocês durante esse período aí de carnaval, tá bom? Que eu sei que é uma ideia legal pra quem quer fazer alguma festa em casa, quer economizar. Você também pode... A manga é uma fruta barata e nos outros vídeos eu vou ensinar com outras frutas, caso você queira uma opção diferente. Mas com manga fica muito gostoso. E beba com moderação, você que é maior de 18 anos. Se você não é maior de 18 anos, não beba. Faça assim a cachaça que eu vou ensinar, né? Se a bebida é alcoólica. E é isso, vamos acompanhar a receita. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo os ingredientes, ok? Então vamos assistir o vídeo. Então gente, vamos lá começar. Os ingredientes que vocês vão precisar pra fazer a caipirinha de manga vai ser vodka, que eu vou estar utilizando a vodka branca. Qualquer vodka que vocês tiverem, nem sei se essa daqui é de qualidade nem nada. Essa vodka aqui, gente, ela tem 37.5 volumes, tá? Tem vodka até de 45. Essa aqui não é tão forte. Também leite condensado vocês vão precisar. A quantidade de leite condensado é mais ou menos meia caixinha de leite condensado. Essa daqui, como ela tem mais, eu não vou colocar toda, eu vou colocar um pouco a olho. E uma manga inteira, porque vai ser mais ou menos tipo pra duas pessoas. Se você for fazer pra mais pessoas, utilize mais manga. Também vamos precisar de gelo, que eu vou descascar primeiro a manga e depois a gente vai bater a manga descascada com gelo. E um pouquinho só de água, porque a manga, ela é um pouco mais grossa. Então não precisa de um pouquinho de água, senão o liquidificador não vai conseguir bater. E aí, então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que prepara. Eu vou descascar a manga e já volto. Gente, eu lembrei que eu tinha a manga congelada. Então aquela lá, eu vou deixar ela pra ele congelar, né? E peguei a manga que já tá congelada assim, eu não preciso utilizar gelo. Se você tiver já a polpa da manga congelada, não precisa utilizar gelo. Então eu vou colocar a gelada que tá aqui no liquidificador. Também pode descongelar no micro-ondas, né? E aí, eu vou colocar, gente, a manga e vou colocar um pouquinho de água. Só um pouquinho. Então, gente, eu acabei colocando mais água, porque a manga era muito grossa, então ia ficar um suco muito grosso. Agora a gente vai tirar aqui do liquidificador, vamos coar, igual um suco normal de manga. Aqui, ó, gente, ele fica assim, ó, tá vendo o grosso? Mas não tem problema, porque a gente vai colocar gelo e a gente vai bater de novo com um pouco mais de leite condensado. Então essa consistência aqui, ela vai ficar mais rala. Aí agora eu vou dar uma lavada no liquidificador e já volto a mostrar pra vocês. Agora pra fazer a decoração, gente, eu molho aqui a taça, só o moldo. Depois você vai mergulhar a taça no açúcar. E aí vai ficar assim, ó, o copo. Vai ficar mais decoradinho, mais estilo bar, essas coisas assim. Agora eu vou colocar aqui o suco de manga no liquidificador de volta. E a gente vai colocar o leite condensado. Não vai colocar tão pouco não, gente, pode pegar. Senão não vai ficar bom. Agora vamos colocar gelo também pra ficar mais cremosinho, tá, gente? E aí eu deixo um pouquinho de gelo pra colocar na taça. Eles ficam uns pedacinhos, gente, mas esses pedacinhos aqui é o gelo, tá? Aí você vai completar com a vodka. Isso aqui, gente, vai depender do seu gosto. De quanto você gosta de alcoólico, tá bom? Então eu vou colocar aqui. Eu vou colocar muito. E pra quem é de minó, você não beba, tá bom? Faz do jeito que tá aqui que já tá gostoso. Daí a gente vai misturar. E está pronto, gente, o drink para ser servido. Fica muito gostoso, muito bom. Espero que vocês tenham gostado dessa receita aí. Se vocês gostaram, clica no gostei, condivide. E vou deixar linkada aí também a caipirinha de maracujá que eu fiz pra vocês no canal. Então, gente, é isso. Se você gostou da receita, clica no gostei, condivide com seus amigos aí pra curtir no carnaval. Beba com moderação, como eu falei. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho